Opa, tá piscando, tá gravando o cu do Rodrigo Essa webzinha é uma... Rodrigo, vamos pegar o quê? O Bide ou o The Bender? Cadê o Rodrigo? Rodrigo? Ô galera, vocês sabem se nós vamos pegar o Bide ou o The Bender? Não, o The Bender The Bender, beleza Tá todo mundo entendendo o Rodrigo The Bender, vambora lá também Eita O que acontece é o seguinte Eu acho que a Falange vai encarar nele de a alfa ao a nossa E a Legend vai provavelmente vim também da The Bender, entendeu? Qualquer coisa a gente... É, pausia O The Bender aqui embaixo, perto da entrada de The Bender Onde tudo está bem nos leves, tá? O que é isso? 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 Peraí, ah, o cara vermelho está aqui na minha frente Peraí Meu Deus, que lag Bufou, pai? É que nem não está bufando O que é isso? Falta poucos minutos para entrar na... Pode ficar aí onde tu está, né filho? Tá bom Ó, uma APT vai estar em 34,180 É lá em cima, perto do mapa É uma parte de 59 e 168 Três minutos para começar Caraca Ô Ô Rogério Cê vai comigo, não esquece não Tá, Rogério, beleza? Tomei de... Tomei de... Tomei de... Pode alisar em cima Pode alisar em cima Pode alisar Pode alisar em cima 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 Ô, mais ainda... A Kild não foi, não registrou a Kild, cara Não sei se aconteceu com vocês aí Explode aí, ué, vou reinventar Replau Não, não Ou eu estou na PD Ajudando o rapaz aqui Quero PT também! Quero PT! É! Quero PT! Quero PT! Quero PT! Quero PT! Aqui ó, é solid! PT! Tem uma PT em 33 centímetros, a outra está em 33 centímetros. Você recebeu! Calma! Calma aí, Martins! Não tem pressão ainda não, boy! Vai fazer isso! A gente está faltando um grupo, vai ver! Mano do céu, dá um lag da p... Poxa! Não tem a SM não, é só... Tá, tá, só perguntando! Relaxa a peliquita! Ae, pode quicar agora! Cadê a Elfa? Elfa! 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 Ai, Jesus! Vem cá! 20 segundos! Iha! Eita, Demoman! Tu foi! Vamos chegar, pegando aquela porra lá! Chega pegando! 10 segundos para começar! 10 segundos! Energia! Energia é melhor! Quem for vovando vai de cima da filha! Oh, piscate Puta que me pariu, caralho Não é impossível isso, cara Caraca, não tem pra cá, vá Tá, vou pegar o três, vou pegar o três, vou pegar o três Três é meu, três é meu Três é meu, três é meu Três é meu, vamos lá, galera, tá faltando o resto Só quebrar, quebrar, destrói, destrói, quebrar Não quebrou ainda Não, por aí só é mensagem de quebrar Mas se quebrou, tá beleza Não quebrou, caralho, quando eu falo que não quebrou, os caras... Não quebrou, porra Ô, no barata da porra Não quebrou, velho Vai tomar no cu Ô, velho Ô, meu, deixa eu... Rodrigo, só um minutinho, deixa eu falar uma parada Meus amiguinhos Quando todo mundo pega a suíte Aparece uma porra de uma mensagem falando assim Pode quebrar o obelisco Não significa que foi quebrado Aparece uma mensagem azul dizendo que pode quebrar Aí quando vocês acabam, aparece assim Congratulation, ou seja, parabéns, vocês quebraram o obelisco Não apareceu a mensagem Ih, cara, ele não abriu Eu tava lá E quem perdeu o suíte, avisa que perdeu o suíte Eu tô gravando aqui, dá uma olhada depois pra vocês verem Apareceu a mensagem duas vezes e ninguém quebrou Eu saí fora que eu levei um monte de buff, cara Eu saí, Rodrigo, eu tava com um Paralyze Beleza, só pede pra andar um pouquinho, pede pra andar um pouquinho Isso, isso Boa, pode quicar Vou até que sair daqui Esperar o Rodrigo daí Tô no ar, tô no ar Tá, se eu vou pegar aí, buff e E, tô indo lá Opa, me deram até Cadê aí? Aí, tá aqui a filha? Ainda não, não peguei não Boa, obrigado Cheguei, Rodrigo Mata a GL, boa, fica aqui Deixa eu vir, deixa eu vir, espera mais gente Mata a GL, boa, fica aqui Tá cheio de nego lá, tá cheio de nego lá O pessoal tá tudo lá no grid Matei Beleza, tô aqui, Rodrigo Tô no Switch 3, é meu É meu Pera aí Switch 3 é meu Tô no 1 agora Ó, o Black Vou pegar o 3 aqui Os caras tão batendo demais em mim, Rodrigo Já gastei pote pra cacete Agora me deram o Paralyze Eu vou ter que sair, Rodrigo Tá, eu tô entre o 3 e o 1 aqui Mas eu tô no Paralyze agora Ah, morri, morri, morri aqui Matei um SM aqui, ó Ó, o 1 é meu Pega aí, Inzib Hein, eu preciso que alguém pegue ali o... Pode sair que eu morri Morri, morri pra GL Tava tudo fodido Caraca, velho Quem pegar o PT comigo pode fechar no X Não tem problema não Pode sair, galera Pode sair Foi quase, Rodrigo Faltou só o Switch 1 É que chegou muito SM lá, entendeu? Mas foi bom pra caramba, velho Consegui segurar pra cacete E... O foda é quando entrou o Paralyze Entra o Paralyze Nem pode ser, né? Cara, o RF tá bom, Rodrigo Porra, fazia hora que eu não brincava com o RF Eu preciso Entra comigo Eu preciso que o Shiva Todos os tanques Todos os chacos Entra comigo, beleza? Tá, eu preciso Eu possível O que vão fazer O Griff O que foi Euan O que foi O Congo Tô jogando pelo AI, se eu ser fechado o PT vai me ajudar muito, tá, Levi? Vamos lá, entra em um ato, eu quero todos os Stamper agora junto comigo, tá? Tô entrando, tô entrando. Ô pai, não tá bufando aqui não? Deixa eu ver se tu não tá apertando o que, tá? Olha o bicho, olha aí, fica aí. Olha o bicho, cadê o Tássio, cadê o Jumano, cadê o Brawl? Pera aí, Rodrigo, um minutinho só. Só um minuto, Rodrigo. Só vou rebufar aqui. Eu tô sem punição, Rodrigo, guarda eu aí. Só falta pegar um buffzinho aqui, ó. Tá, eu tô sem punição, só pegar um rebuff aqui. Só que eu não sei se o cara não tá conseguindo dar buff. Cara, tem outra PT em algum outro lugar? Tá, FK ali, mano. Tá, eu vou tentar ficar no 2 ou vou no 1, Rodrigo? Tá, eu vou tentar ficar no 2 ou vou no 1, Rodrigo? Olha o bicho aqui que a gente tá, olha o bicho, fica aí. Já é, já é, tô aqui. Tá, ó, não tem ninguém no 3 ainda, velho. Tá, o 3 pegaram. Vou tentar ir pro 1, vou tentar ir pro 1. Peguei o 1, só quebrar. Quebrar, só quebrar, só quebrar. Quebra lá. Cadê os caras pra quebrar? Não tem ninguém mais além de você. Rodrigo, fica aí, Rodrigo. Acho que eu vou quebrar. Perderam, Rodrigo, perderam. Perderam, pessoal, tá faltando um. Vou ter que pegar o 3, Rodrigo. Peguei o 3, vai lá, quebra alguém, pessoal. Só quebrar, só quebrar. Pera aí, saí sem querer. Quebramos, é nosso. Ihuuu. Beleza. Beleza, beleza, fica aí, de boa. Ah, chegaram o rush dos caras aqui, Rodrigo. Chegaram o rush deles aqui, vão perder o mapa, provavelmente. Provavelmente. Rodrigo. Provavelmente, provavelmente a gente perdeu o mapa agora que te deu. Chegou, vai perder, tá? Mateus BK, mateus BK. Beleza, chegou um rush nervoso dos caras lá, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Por que que esse MG não mostra? Ele tá de socket? MG de socket e shield, meu irmão. Se é de socket e shield, é o cu pra matar. É forte demais. É forte demais. Opa, beleza, Rodrigo. Ó, falange já pegou o mapa, tá? Não, eu sou do mapa na direita. O outro fio está na direita. O outro fio está na direita. Morrigado. Eu tô lá ainda, pô. Morre. Tá aí no colo da uma GL aqui. Beca, me acertou um combo ali. Eu vou entrar, hein. Giovanni, me segue. Giovanni. Tô batando por cima, Giovanni. Eu vou entrar. Ah! Ah. Ah! 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 Caralho, morri... na poa de pretensia aaaah só tem nós aqui Tassi fica do meu lado Gordisila, Rogério, Shiba preciso de vocês eu to na pele a gente vai pegar a pt aqui volta Tassi, volta Tassi, volta Tassi esquece essa MGR Tassi volta Tassi, deixa ele deixa ele pra lá, vem pra cá isso, espera Tassi volta mais um, deixa o Gordisila e o Shiba chegar Gordisila vou matar uma E aqui forte B4 aqui chegou o BF oh garoto, fica aqui oh gente, ta faltando um monte de gente pera ai Rodrigo, ta só acabar a penitência tenta dar um curry tenta, tenta curry vai que não é que funciona tem mais um pouco mais pra cá vem ai o pessoal fica tudo lá na boca ainda merda vai da frente da porta presta atenção a gente fica aqui a gente vai ter que sair do mapa galera vamos sair que eu to sem chata com o meu tá? oh filha, to do teu lado ai vamos sair galera, vamos sair depois entrar sem felicidade a todo mundo o Levi, manda pt Levi vamos sair do mapa to chegando olha pro jeito o que? oh, tenta atracar tenta atacar por outro lado o que? 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 eu não ouvir e não ouvir a sensação que trive você entrou Rodrigo? então tá tá, pode entrar entrei com você Vera É o último que não é. Cuidado aí. Beleza. É, eu tô aqui. Para aqui, galera. Vem aqui, vem aqui. Para aqui nesse chute aqui, ó. Para aqui, tá? Tá, tá, tá. Tá, tá. Já me fica aí, tá? Nossa, mano. Paralyze, blinding e blindness. Vala, 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 vala. Blind. Tive que sair, Rodrigo. Me deram bola de ferro. Peguei três tipos de punição. Cegueira, bola de ferro e Paralyze. Galera, presta atenção. Switch 3 é nosso. Vamos pegar o 2. SM, para de teleportar, SM. Orpes, vai no Switch 1 e vai no 2. Maquei, maquei o cara aqui, ó. Eu vou ficar na moção, eu vou ver. Tem um SM aqui. Vamos, chega, galera. Vamos pegar. Vamos pegar tudo aqui, cara. Corre, gente, eu vou correr. A gente tá pegando. Deixa eu falar, precisa prestar atenção. Tá demorando demais pra pegar. Os DL Stamper não tá me escutando. Não custa nada, vocês me ouvirem. Não precisa matar ninguém, presta atenção. Se um, deixa só eu falar. Se um tanque parar no Switch, o outro no 2, a hora que eu for no 3 e eu parar lá, é só quebrar, véi. Não precisa dos Killers, mano. Os Killers. Não precisa. Os Killers, o que é que os Killers vão fazer? Os Killers vai tudo no Switch onde estão aglomerados. Vai começar a matar os SM. Aí eu vou encochar o DL lá e vai pegar, véi. Vai lá e quebra. Dá pra entrar? Não, não tô no mapa, não. É, pera. Eu não tô no mapa, eu não tô no mapa. Eu tô com a porta lá. Eu tô com o Chile, eu tô com o Chile lá, tem que entrar no caça lá. Virem em volta ali pra poder atacar. E juntar cinco chacos contra um só. PTO. Eu não tô com o que que é um chico. PTO é aqui. Bupi defesa, filha. Bupi defesa. Vamos tentar outro mapa? Não. Não, e esse mapa? O outro mapa tá lindo, é pior Aqui é a fauna Deixa tudo fofado Cerdinho não, é do Cengoku Não tá conseguindo dar PT não Não tá nem no meu mapa Não tá consolado Acho que não afeta nada Agora você apareceu Se você puder fechar Depois você dá o EBC Vou fechar pra mim tá Porque o wi-fi tá mó lag Por favor Obrigado Levi Tô no mapa galera Tô no mapa Tô no mapa Vambora, vamo junto Tá, tô entrando, tô entrando também Tô entrando Tem um chame-ataque pra mim frisa, morreu Galera, vamo lá Todos os campos estão aqui Vamo lá agora Presta atenção agora É hora de pegar, tá? Presta atenção, desculpa Nós vamos fazer um rush Um, dois e três Primeiro nós vamos no um Eu quero Se o olho bicho estiver no mapa Tô aqui Rodrigo também Eu tô no mapa Tô no mapa Entra pelo E Pelo E Pelo E Pelo E Deba Deba Lo de baixo Para aqui agoraoh Pará aquiogesso Pára aqui Para aqui Shiba Shibary Ok guarda-miss Ah Vou pegar essas três bannais Ah 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 Cara, eu tô tentando aqui, galera, mas tá de novo. Ó, o Switch, o Switch, Rodrigo, o Switch 1 é meu, 2 é meu, 2 é meu. 2 é meu, ó, galera, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar, tô segurando na Elite, pô. Aê, caramba, é isso aí. Morri pra 2SM, tá? Nossa, ele veio uma pancada doida, hein. Rodrigo, eu morri, tá? Fechou. Morri e perdi o Switch lá, tá bom? Fecha, Levi, fecha, Levi. Fica aqui, ó. Vamos focar no Switch, galera. Vamos focar no Switch, 3, tô indo. Então, eu vou me atacando aqui, ó. Aqui, eu vou me atacar aqui, sem penitença, vai ajudar, tá? Eu vou me atacar aqui, ó. Vou me atacar aqui, ó. Vou tentar entrar. Entra alguém, mano, essas comandas vão me matar. Ah, porra, cara, não consegui. Onde você tá, Rodrigo? Eu, eu me deu bola de pé. Tô no mapa, é só alguém entrar. Tá, tá entrando aqui a Necromancy, eu e mais um SM, Insight. Tamo chegando no Switch 2. Tá cheio dos caras, velho. Eu tô aqui, eu tô aqui. Tive que sair, mano. Tem que ficar do aviso pro lado direito do mouse, né? E cima do X. A GL dele tá... Cadê o BM2? Eu tô de cima e me batendo, velho. Eu tô de cima e me batendo. Cara, o Switch 2 lá... Tá lotado dos caras lá, velho. Tô com o Rodrigo. Vai aqui, mata. Mata o cara agora. E morre, velho. Fiquei sem a G, mano. Merda! Tô sem a Gema! Tem uma GL no Switch 1 aqui galera! Não tem como matar ela não! Onde você tá? Chegou o rush dos caras velho! Não tem como matar ela não! Não tem como matar ela não! Caralho! Outro minuto! Outro minuto! Sai daqui então! Sai então! Fica aí! Cara, mas tem uma galera aqui! Eu já nem tô no Switch mais! Morri! Mas também pra caralho você é louco! Morri! Morri! Nossa senhora! Mano do céu! Meu RF tá bom demais! Tá doido! Se eu tivesse o que eu queria! Escuta galera! Eu preciso muito agora que o Shiba Flau! Eu tô junto contigo! Ele rapa é o Godzilla! A gente pega a Switch e nada mais! Matou cara! Eu ataquei ele mano! Beleza! Beleza! Vocês estão de parabéns! Mas agora tem que ser mais rápido ainda! Já tô no caso! Quem tiver essa impenetência pode entrar! O mapa é nosso! O mapa é nosso! Quem conseguir segurar uma Switch já vale! O mapa é nosso ainda! É só segurar a Switch! O Nazireu tá... O Nazireu tá se preparando pra Rush aqui ó! O NG1 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 Morreram no Switch! Morreram no Switch galera! Vamos tentar segurar um Switch lá que o mapa é nosso ainda! O NG1 Seguindo a suíte que o mapa é nosso ainda. Está certo aqui no suíte 3. 2 SMB batendo, 2 SMB batendo, BK chegou. 2 SMB batendo, 2 SMB batendo, 2 SMB batendo. Dá uma buff pra mim, Elfa, por favor, filha. Não consigo, não consigo. Soldado, vou convidar no movimento. Pau, tu entra, Pau. Tá. Entra aí, Cadê os SM? Entrei, Rodrigo. Estou aqui. Só tem um marcão aqui, Rodrigo, só tem um marcão agora. Matei o SM, matei o SM. Tá. SM, Rodrigo. Eu estou lá dentro. Cara, eu uso o blind no cara também. Tá me atacando pra caralho aqui. Esse SM já está aqui de novo? Eu estou aqui ainda, peguei para a mão. Olha o bicho e eu estou aqui ainda. Olha que tem uns SM arrebentando nós aqui. Fica aí. Tá. Morreu, olha o bicho. Estou aparecendo o mapa. Desce, estou aqui dentro. Estou no suíte ainda. Mas está foda, velho. Me desce, quero. Beleza. Fecha para mim. Fecha pro bolso. Fecha pro bolso. Fecha pra mim. Fecha pro bolso. Matemos um aqui. Morreu no Reflect. Matei esse M, BM. Vou morrer agora, hein. Morri. Morri. Chegou BM e GL, morri. Beleza. Alguém atualiza o mapa e vê se me pegou, tá? Não pegou não. Não pegou. O mapa é nosso ainda Tô chegando Nossa mano, já gastei GSD pra porra Nossa, tem um cara que disse o mapa Morri galera, foi mal Ainda vai atualizando o mapa aí pra mim Ainda é nosso, ainda é nosso, eu tô atualizando Eita, tá os que ele tudo fora aqui, André Caraca Boa Vem Giovanni, vem Giovanni Não para Vem, continua por cima Isso Não tapetei em mim não Filha, bufa aqui É nosso, é nosso Rodrigo É nosso UFM, bufa UFM Fica me protegendo, tá Giovanni Não fica acolá de mim não, fica mais pra trás Tá Giovanni Morreu, Rodrigo Morreu, Rodrigo Tô vivo, tô vivo Tá, cê tá em qual Cê tá em qual Switch 3, Switch 3 Tem uns 10 cara me atacando aqui Tá, eu vou tentar dar Sozinho eu morri Quem vai me matar não Diz quem vai me matar não Tá de boa Só não pode chegar a BM Tá, eu tô indo aí então Tô na penitência mas eu tô bem perto Tô perto do 1 aqui tá Eu e o Godzilla Acabei de pegar o Godzilla safadão aqui na Morri, velho Haha, da penitência Pegaram o mapa, pegaram o mapa Como é que pegaram o mapa Se você tava no Switch? Vamo então Ai, Peppel Vamo sair Pega o buff Tudinha Só sair da penitência Filho e Carol Eu preciso do buff da E agora sem falhar, tá? Levi, PT Eu já tô abufadinho, só esperando isso Quem tiver porte de elite ou usa Pote de buff de HP Aonde a gente nascer não importa Nós vamos começar pelo 1, pelo 2 E todo mundo vai no 3 Só os Stamper vão parar no suíte 1 e 2, beleza? Tô indo entrar no mapa Fios de buff de E.E. filha Ótimo filha, já peguei Fios ligado Buff pra mim também Beleza Rodrigo, já vou entrar Tô fora de penitência, só vou pegar buff de Elfa aqui Fechou, valeu, obrigado Tá, tô com você Espera, espera Espera, espera Espera, espera Tá lotado é do 2, cês tão vendo, né? É, cê tem aí pegando buff aí e não tá saindo, cara Em ajuda aí também, a minha tem 12 anos e tá aprendendo Ai, ai, ai Onde é galera? Rodrigo Pessoal Pessoal Tira o Nazireu, tira o Nazireu do Spawn Tô conseguindo acertar ele direito, cara Matei, matei Beleza, beleza, galera Pega a suíte aí, vou pegar o de baixo agora que tá fervo Tá o Marcão aqui, ó Ó, morri, morri Morri Rodrigo, se você pegar, é só alguém quebrar Se o Rodrigo pegar, é só alguém quebrar Por favor, por favor, quebra essa porra Não pegou ainda, não pegou ainda Morri no suíte 3 Morri, morri, morri Morri, morri Matei 2 na Airflash aqui, cara E aí Buffer, PK? Já era Jogamos Foi concorrido pra caralho Tinha falange e outra guild ainda, cara Jogamos bem pra caralho Foi bem concorrido, velho Ó, finalmente o RF estampou bem, cara Cara, me surpreendi, cara Surpreendi bem, matei, hein, Rodrigo Matei legal, velho Eu tava tirando uns hits ali Que eu nunca imaginei que eu fosse tirar, velho Com set-socket, mano Caralho, velho Essa GL que tá quebrando nós, velho Pô, tem uma GL que tirou a GL ali E tava pica É, pois é Ó, 225 pontos, cara Mano, eu tava tirando uns danos violentos, Rodrigo Com RF, cara Quer pegar teus airwings já tudo aqui, Rodrigo? Vamo pegar rança A gente sempre esquece Devious Melhor baú Tá, tô aqui baú Fechou Tá, é, eu acho que vai ser melhor Tá vendo aí, tem uns caras testando Tá gostando